Qual foi o último erro, cara, que você cometeu? Mas assim, erro, eu gosto de fazer essa pergunta, um erro que você fala, putz, errei, falhei, caramba, tive consequências, talvez até algumas sequelas, logicamente aprendi, mas qual foi o último grande erro que você cometeu? Olha, eu não sou um cara de errar grande, eu sou um cara de errar muito, eu gosto de errar pequeno e muito e rápido. Aprende rápido? E aí, o erro pequeno, você muda, você aprende e já muda, então, eu não me lembro a última vez que eu fiz um erro grande, mas um erro que eu cometi, que foi grande, no final do ano passado, não vou falar a marca aqui, mas eu tava num dia bem estressado, com muita coisa, e já era um problema que se pendurava no meu telefone, e aí eu fui no shopping e fui muito mal atendido, saí da loja, tentei em outra loja, fui muito mal atendido, abri os stories e dei minha opinião, dando o nome da marca, sem parar pra pensar o que aquilo representava e qual era a minha posição como formador de opinião. E mandei um áudio pra um amigo meu, Bruno Ivan Henk, falando de um jeito mais informal, sentando o pau naquela marca, porque ele tinha postado aquele produto e eu tinha me sentido influenciado por ele. O áudio chegou na marca, o áudio chegou na assessoria da marca, o áudio chegou na marca, e a marca era uma grande cliente da Vitex. E aí deu uma puta confusão, um puta atrito com o cliente, e aí, óbvio, na hora mesmo que isso tudo aconteceu, eu apaguei, me coloquei à disposição pra ligar pro presidente da marca, pra encontrar ele, pra reparar qualquer coisa, mas eu me senti um moleque maturo, me senti um moleque mimado, sem controlar as minhas emoções e agindo pela minha vontade e não pelo meu dever. Pesado, meu. Esse foi um erro que eu cometi no final do ano passado, em dezembro ali, e depois, pô, conheci o cara, trocamos ideias, expliquei pra ele, mas foi uma coisa que me fez olhar pra rede social e olhar pra posição que eu tenho hoje de forma muito diferente, sabe? Existe um peso de responsabilidade muito grande com isso, existe um dever. Então, a partir do momento que você quer ser uma pessoa pública, que você se torna um canal, você tem que ter uma responsabilidade social muito grande. Você não pode agir com tudo que você quer, sabe? Isso é coisa de rockstar, e a gente não é rockstar. A gente não é rockstar. Isso dá até um pouco de maneira, a gente não é rockstar. Isso é coisa de rockstar, mas a gente não é rockstar. A gente não é rockstar, mano. Então, essa parada não tem que ser assim, tem que ser responsável. E, por último, eu tive um dia, tava em Fortaleza, estourei com o meu time e acabei gerando uma situação, não sei se o Gui tá aí ouvindo, a Marília pode estar aí também ouvindo. O Gui é meu braço direito, tá sempre comigo. Show. É, sabe, mais da minha vida do que eu. É. É. E, cara, eu estourei com o time e eu tava com uma expectativa desalinhada com o interesse, botei e fui de um jeito muito grosso. E isso é uma das coisas que eu venho amadurecendo muito, porque o esporte me deixou muito explosivo. O esporte, você grita, você fala alto. Sim, sim. Quando você traz isso pro mundo empresarial, principalmente o mundo empreendedor, isso tem um choque muito grande. Então, tem determinadas pessoas que sofrem com isso. Cara, eu senti a mesma, putz, você falou isso aqui, cara, eu senti a mesma coisa quando eu trabalhei no instituto. Eu falava com uma turma, pô, tinha, sei lá, 150 pessoas, né, que ali sobre a minha tutela, vamos dizer assim, e eu falava com energia e aquilo era ruim pra algumas pessoas. Eu falei, não, cara, tô tentando te levantar, tô tentando fazer você, vamos, cara, é meu jeito, é um jeito. Não, 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 você não pode falar comigo desse jeito, você não pode fazer as coisas desse jeito. Então, aquilo foi uma barreira que eu tive que aprender a transpor, cara, foi duro pra mim, assim. Porque a minha intenção era verdadeira, a minha intenção era genuína, mas a estratégia que eu tava usando, parecia que, na maior parte das vezes, eu tava passando do ponto. Eu aprendi a ficar calado, mas se for pra eu falar, tem que ser do meu jeito. E se for pra eu dar a minha energia, que é uma parada que a gente nem sabe, né, como é que funciona, como é, a gente tenta aprender, vai ter que ser do meu jeito. Porque, cara, quando você coloca energia num negócio, o esporte vai fazendo isso, é uma coisa descomunhal. E o Mariano fala isso até no documentário que tá lá no YouTube, que ele fala, que eu cheguei pra ele e falei, você vai comprar minha empresa daqui a três anos. Eu cheguei pra ele e falei, e ele assume, fala, cara, o moleque me parou no evento, depois de uma palestra, olhou pra mim, botou o dedo na minha cara e falou que eu ia comprar a empresa dele daqui a três anos. E ele falou, falou, cara, eu comprei a tua energia, que eu sei que se você botar a mão pra fazer alguma coisa, que você queira fazer, esteja alinhado, eu sei que vai ser inesgotável a tua fonte de energia. E eu sinto isso hoje. Eu sinto que eu sou aquele cara que não sou mais inteligente, não tenho a melhor memória, não estudo muito, mas eu sou aquele cara igual do Big Brother, que vai ter a prova do BBB, que tu vai ficar, vai ser o último a sair, todo mundo vai cair, vai dormir, vai largar e eu vou estar lá pendurado, já quase perdendo o braço. Esse sou eu no dia a dia, na vida. Caraca, forte, hein? Então, ah, pô, live, live, Joel fazendo live, primo 50 mil, Joel 15 mil, todo mundo, eu abria 300 pessoas, 200 mil, é, 200, é, mil pessoas, eu falei assim, porra, bom, eu não sei fazer o que os caras fazem, eu não consigo fazer, eu vou fazer 360 lives. Aí eu vi que live era todo mundo, pô, recorde, primo tal, aí eu falei, caraca, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar 12 horas fazendo live. Fiquei 10 horas e 46 minutos fazendo live ao vivo, dando conteúdo. Instagram? Instagram. Caraca. 10 horas e 46, fui uma vez no banheiro. Saí, tive que entrar direto na massagem. Marquei o físico, eu saí, tive que ir direto. Eu saí da cadeira assim, sabe, quando tu sai assim, meio, porra, cara, meio cotó assim, já deitei na cadeira, o cara conseguiu me quebrar lá. Mas eu falei, cara, eu quero ter um recorde nessa porra, entendeu? Isso, isso é animal. Porra, eu quero ter um recorde. Aí depois a pandemia tava ali naquele momento, eu falei assim, caralho, pô, fiz live com caras incríveis, Fred Trajano, Nizango Anais, Osso de Oliveto, caras que eram, que eu sou fã e era fã. E os caras falando comigo de igual pra igual, sacou? Os caras me citando depois, eu falei assim, como é que eu deixo isso imortalizado no tempo? E o nome disso é recorde, galera. Recorde é a única coisa que fica imortalizada no tempo. E aí eu naquela hora, naquele mesmo momento, eu peguei e saí, e recorde não é o tempo, recorde é o ato, é alguma coisa. E eu considerei, eu fiz o livro. Eu escrevi o livro em 27 dias. Liguei pra editora e falei com a Roseli, falei, cara, quero escrever um livro das lives que eu fiz. O Bora Varejo. O Bora Varejo. Eu fiz durante a pandemia, 27 dias. Ah, mas cara, o projeto que você fez na pandemia foi absurdo, cara. Foi. Foi bonito, foi bonito, foi bonito, cara. Esse negócio aí, você foi intenso. Eu ligava, meu Instagram, você tava lá, meu. Mas era isso, era energia e negócio, energia e negócio. E o que que eu via? Qual era a cena que eu via? Eu via você com um convidado e você anotando. Nos cadernos. Cara, e você aqui, a câmera cortava um pouco a tua cabeça, a tua tete. O que? Tá, tá, tá. O cara, pai, tu, tome, 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 tome. Falei, isso foi legal, porque não é uma coisa comum, né, numa live com o convidado. Você fica ali, batendo papo, conversando com o cara, pô, aceita. E a galera reclamava, recebia muita mensagem. Olha pro convidado, falta de respeito. Falei, falta de respeito nada, eu tô aprendendo, pô. Eu sou convidado assim como você. O problema é que, pô, eu tive que chamar e tô aqui perguntando. Mas, pô, eu quero é anotar. Eu quero é estar do seu lado. Você deveria estar fazendo isso. Pô, é. Foram dois cadernos do primo, esse aí. Esse aqui, né? Dois cadernos desse. E eu olhava, cara, e tu, 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 tu. Então foi esse caderno, mais as lives que você... Foi esses dois cadernos que eu anotei, as lives gravadas. E aí, cara, tem uma história, que eu não sei como é que a gente tá de tempo, mas tem uma história... Vambora. Que eu acho que ali, ali eu falei assim, eu sou doente. Ali, ali eu falei assim, eu tenho um problema, eu tenho um parafuso a menos, eu preciso controlar meu cérebro. Conta. Fred Trajessa. Essa eu conto só no G4, vai pela primeira vez. Manda, manda. Fred Trajando, o maior gestor do Brasil, o homem por trás da maior revolução, maior empresa da Bolsa Brasileira, Magalu e tal, papapá. Fã do cara, de carteirinha, nunca vi o cara na minha vida, tive com ele em algumas situações assim, mas sabe, tipo, de nunca falar com ele, eu queria ele na live comigo. Achava que ia ser importante. O Thales tinha tentado uma palestra, uma live com ele, seis meses antes, ele falou, é, vamos ver e tal. Ele não faz, Fred não tem Instagram, ele nunca fez uma live. Pois é, onde que tá esse cara? A gente não sabe. Ele nunca fez, nunca fez. E aí eu falei, cara, eu quero esse cara, preciso desse cara, eu tava deitado pensando nos segundos convidados, já tinha feito a primeira, tinha dado um puta resultado. E eu falei, cara, a segunda agora eu tenho que fazer um negócio foda, tal, não sei o que lá. E aí foi exatamente quando eu virei e falei, eu quero o Fred Trajando. Decidi, eu tava deitado no meu sofá, olhando pro meu quarto do Bora Vender, eu falei, eu quero o Fred Trajando. Liguei pra uma amiga, aí eu falei, deixa eu ver no meu telefone quem tá na Magalu. Aí abri o telefone, fiquei olhando assim, vendo os nomes. Flávia, porra, Flavinha que era do Mercado Livre, agora tá na Magalu em Marketplace. Vou ligar pra ela. Liguei pra ela, falei, Flavinha, pode falar, tal, posso, tal. Falei, cara, preciso falar contigo. Liguei pra ela, ela falou assim, puta, Fred, aqui tá uma loucura, comitê de comitê atrás de comitê. Eu falei, cara, preciso trazer o Fred Trajando pro Bora Varejo. Eu faço uma palestra na convenção, eu, porra, dou Bora Vender pra todo mundo, eu, porra, eu não sei o que, eu faço doação pro Instituto. Eu preciso fazer uma live com o Fred Trajando. A mensagem que isso vai passar pro varejista vai ser muito importante, por nosso movimento tá ajudando muita gente, eu preciso do Fred. Alfredo, Fred não faz live, você não quer a Luísa? Vamos fazer com a Luísa, eu tento com a Luísa aqui e tal. A Luísa já falou muito evento, já falou pra muita gente, ela é mais aspiracional, eu preciso agora do Fred. É representativo pra mim, pro mercado, eu preciso do Fred, muito. Ela falou, tá, faz o seguinte, eu vou falar com ele e eu te aviso. Aí eu desliguei. Aí eu fiquei olhando meu telefone e fiquei vendo que ficam nove telas no teu WhatsApp. Tem mais ou menos oito conversas no teu WhatsApp, tá? Mais ou menos, é umas oito. E eu falei assim, cara, aí eu comecei a pensar no comportamento. Eu falei, se ela chegar pra ele mandar um e-mail, ela vai mandar um e-mail, ele vai responder o quê? No meio da pandemia. Esse e-mail vai bater na secretária dele, ela vai falar não. Ela vai me voltar com o cara, não rolou, ele tá sem agenda. Eu faria isso. Aí eu falei, mas tá cheio de comitê. Se tá cheio de comitê, ela tá participando de comitê com ele. Então eu vou pedir pra ela levar essa pauta em comitê. Falei, mas ela vai levar em comitê? Ela vai levar que horas? Ela vai levar no final. Se ela levar no final, o que que um cara, diretor de uma empresa, ou como eu, no final de uma reunião, quando alguém vem com alguma coisa fora de pauta, o que que é a primeira coisa que eu vou fazer? Pegar o telefone. Acabou a reunião, os assuntos, vou o quê? Vou pegar o telefone. Se eu estiver lá... Aí eu peguei e falei, porra, se ele pegar o telefone, qual é a primeira parada que ele vai fazer? Vai olhar quem mandou mensagem no WhatsApp dele. Ou seja, eu preciso ter pelo menos cinco mensagens falando de mim na hora que ele pegar o telefone. Você é maluco. Você é maluco. Eu tô conseguindo criar previsibilidade no ato dele. Se eu me colocar ali, vai ser impossível eu não conseguir uma resposta dele real, genuína. Não da secretária ou não de alguém. E aí ela falou assim, ó, tô mandando e-mail pra ele, vê se é isso aqui. Eu falei, eu não queria que você mandasse e-mail, eu queria que você falasse. Ela, não, Alfredo, mas... Falei, cara, fala pra mim. Aí, beleza. Aí ela falou, ela, ó, vou falar hoje então no comitê, botei aqui na pauta. Ela me mostrou, ela falou, agora avarei. Falei, beleza. Falei, quando você entrar na reunião, você pode falar comigo? Falei, por quê? Falei, não, só me avisa. Que eu precisava sincronizar o tempo que os cinco caras iam falar com ele. Entendi. Porque senão não ia casar, ia se perder nas mensagens. Aham. E aí ela pegou, entrou na reunião e falou, entrei. Aí eu segurei. Aí eu falei, antes de tu falar, tu me manda um zap falando, ó, tá acabando a reunião. Quando ela me mandou o zap, tá acabando a reunião. Eu liguei pras cinco pessoas, seis pessoas que eu tinha anotado o telefone, que eu tinha acesso e que conheciam ele. E falei, expliquei, cara, preciso que você mande uma mensagem agora, porque isso, 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 tal, não sei o que lá. Uns quatro mandaram, o Fred Trajano me ligou. O que que aconteceu aí? Ele falou, olha, eu respeito. Ele falou exatamente assim. Cara, a secretária dele ligou e falou, Alfredo? Falei, é ali. É, eu sou a secretária do Fred Trajano e ele quer dar uma palavrinha contigo. Ele falou, Alfredo, eu respeito muito o como as pessoas tentam o que elas querem. E nunca ninguém fez isso comigo. Eu vou fazer a tua live, pode marcar o meu time, porque eu respeito muito isso. E criatividade é você fazer algo a partir de limitações e não empiricamente. Então, porra, muito diferente do que você fez, eu topo a live. Fez a live, trocamos várias ideias, acabamos tendo uma conexão e ele depois topou a escrever o prefácio do meu livro. Uau! E aí E aí